Música Ministra do Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido de eliminar em habeas corpus feito pela defesa de mulher que buscava redução de pena A ministra Laurita Vaz, da sexta turma do STJ, indeferiu o eliminar em habeas corpus de uma mulher que pedia redução de pena Ela foi condenada a 28 anos e 7 meses de prisão em regime fechado por homicídio qualificado A defesa já havia recorrido da condenação no Tribunal de Justiça de São Paulo que reduziu a pena para 22 anos e 6 meses Mesmo assim, entrou com habeas corpus no STJ, no qual alegou que a pena base foi fixada acima do mínimo legal de forma desproporcional e sem levar em consideração a confissão espontânea da ré Ao analisar o pedido, a ministra concluiu que não foi comprovado risco de dano irreparável em razão da demora do processo Um dos requisitos obrigatórios para a concessão da eliminar De acordo com Laurita Vaz, diante de uma pena de mais de 22 anos caberia à defesa demonstrar qual seria o benefício imediato que a ré poderia ter com a eventual redução da pena base pela incidência da atenuante da confissão espontânea O pedido liminar foi negado e o mérito do habeas corpus aguarda agora o julgamento pela sexta turma Música Música Música